E o cara achou um filhotinho de onça parda na plantação ali, ó. Aí que você tem que crescer ainda. Pra que deitar, ó? Geralmente ele é bem pintadinho, tá? Mas esse já tá marronzinho. Ó! Deixa eu passar a mão em você, vem aqui. Ele ainda tem umas manchas na pata traseira, tá vendo? Vem aqui. Na cauda. Para! Eles são bem pintadinhos, tá? Quando filhote. Você já tá juvenil, tá? Deita aí, então. Para! Isso é plantação de quê? De milho ou de cana? Ó! Você não tem coragem, não. Ou outra. Ó! Tá vendo os manchinhos ali na... O quê? Para! Ali na pata traseira? Calma! É, meu irmão. Não tem coragem dozeirada na leite. Fica brincando aqui, a mancha aparece aí. Ah, rapaz. Vou deixar você aí. Fica tranquilo. Só quero te ver direitinho. A onça se vê mais vezes aqui. Menininho, qual só você? Calma. Aí, ó. Fica aí. Tchau. Cara, extremamente fofinho, né? Eu fico feliz que as pessoas não peguem, não levem pra casa, não matem o bicho, porque geralmente é assim, viu? O filhote de onça já mata logo, né? Tipo assim, cortaram o mal pela raiz. Vocês sabem que isso acontece o tempo inteiro. A gente vive numa sociedade onde o cara tá caçando sapo, o cara passa na estrada, passa um gambá atravessando ele, vai lá que é atropelar e por aí vai, né? Por sorte aí não aconteceu nada, mas você viu que ela tá no meio de uma plantação e a gente tá falando da onça parda, o puma concolor. É uma espécie de animal que tem lá desde a América do Norte até a América do Sul. Então assim, é muito bem distribuído. E não só isso, né, cara? Tem as variações de subespécies. Sendo que pro Norte elas são bem maiores. Por isso ataques a seres humanos são muito mais comuns, quer dizer, são raros, mas mais comuns lá no Norte. E aqui no Sul não, né, na América do Sul. Mas pode acontecer, ainda mais quando você tem um filhote. Ela pode ficar muito irritada e vir até você, atacar você. Isso aí acontece. Agora eu quero fazer um destaque aqui sobre a perspectiva dela estar no meio de uma plantação. Parece que era uma plantação que já passou o maquinário, recolheu tudo, não conseguiu identificar o que é, preciso da ajuda de vocês aqui pra identificar o que é. Mas eu quero te mostrar o seguinte, esse animal tá vivendo muito bem ali, tá até grandinho. Ou seja, a mãe tá por perto e tá sendo nutrida por algo que tá dentro da plantação. Provavelmente tá se alimentando de roedores ou alguma outra coisa que tá vindo ali se alimentar da plantação. Aí você tá falando de tudo, tá? De aves que vão até dentro da plantação, de porco do mato, você tá falando de paca, você tá falando de capivara. Pois é, a moça parda consegue predar esse tipo de coisa. E vai se dar muito bem em áreas semi-urbanas. Aí que tá a parada. Veja, a onça pintada não se dá muito bem no ambiente semi-urbano. Ela precisa de uma área muito grande, prisas maiores. Mas a onça parda se dá muito bem em um ambiente semi-urbano. Inclusive, existe população de onça parda em plantações. Dá pra acreditar? Justamente por isso. Por conta dos roedores, aves, etc. Que vão se alimentar de alguma coisa que está dentro da plantação. A onça pintada não come milho. Mas ela come animais que comem o milho. Ou seja, de certa forma, ela protege as plantações, entende? E ela consegue sobreviver ali. E não só isso. Vira e mexe, você, infelizmente, acaba vendo uma onça parda sendo atropelada nas rodovias. Justamente porque ela consegue viver na periferia das cidades. Ou seja, algumas áreas que são de espaço público, mas que são muito grandes, não podem ser ocupadas. Elas podem viver por ali. Algumas plantações, como plantação de milho, soja, plantação de cana, próximo ao meio semi-urbano, elas podem também viver por ali numa boa. Algum sítio ou chácara, que você nem faz ideia, também elas podem viver ali numa boa, sabe? Elas precisam de apenas ter o alimento. E se você tem plantação próxima, significa que você vai ter consumidores dessa plantação próxima. E significa que ela vai ter o que comer. Então você pode acabar dando de cara com uma onça. Felizmente, como eu disse antes, as que tem aqui na América do Sul não são tão perigosas quanto aquelas que tem na América do Norte, né? Mas são animais bonitos pra caramba. Eu entendo que o cara não deveria ter mexido no animal. Eu entendo que ele não deveria ter passado a mão. Eu sei que às vezes é muito irresistível, tá? Ele precisava tirar essa onda lá com a galera dele, que passou a mão na onça. Mesmo que seja um... Não é legal, tá? No Brasil, pelo menos, é crime você mexer com um animal silvestre. Mas eu também quero dar os parabéns, porque a gente sempre aponta com o dedo, mas tem três dedos apontando pra gente. Afinal de contas, o cara não matou essa oncinha. Ele deixou ela lá quieta, de boa. Coisa que antigamente, há pouco tempo atrás, as pessoas estariam matando. E isso é um trabalho de formiguinha que a gente faz. Não só eu, mas vocês também, que compartilham os vídeos que tentam falar que a natureza é importante, pregar a favor da natureza, defender a natureza. Ou seja, todos nós aqui somos uma grande família em defesa da natureza.